Fala seus locos, sejam bem-vindos a Two Players, eu sou o Sandalides e vamos de pisciconeados continuar aqui. Esse jogo dá um pouco de dor de cabeça, tem que jogar um pouco, parar. De tarde eu fiquei com dor de cabeça, fui até dar uma dormida porque deu muita dor de cabeça. É coisa muito intensa a cor, a naturação talvez da cor, é muito intensa, é tudo muito colorido. Uau, olha só os negros, eles parecem fomem. Eu me sinto ruim de jogar na linha, mas eu estou em uma missão. Então, eu estou em uma missão. O que é isso? 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 O que eu faço? Tinha duas línguas O que eu faço, cara? Meu Deus, o que eu faço aqui? Voltar, porque eu não entendi nada. O que está acontecendo aí? Voltei ali, o jogo bugou Minhas instintos me dizem não para manter isso por muito tempo Eu tenho que admitir, eu tenho um pouco medo disso Por que? Porque de todos os tonos e os boogos? Isso é só parte de ser em uma banda, mano Por que todos esses creeps te amam tanto? Meu Deus, olha isso Que loucura A banda dos sentidos O que é isso? 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 PING Here's the slat de meridão Tchau! Tchau! Uou! Essas coisas se sentem... estranhas. Eu acho que você gostou um pouco. Ei, eu posso te sentir. Você quer saber se você gostou? Não realmente. Você gostou de sentir. Mas ninguém pode gostar do céu. O que é aquele cheiro? Oh, Deus! É meu próprio sangue! Não! Eu posso sentir meu próprio sangue! Você não deveria ser capaz de fazer isso, não é? Oh, Deus! Agora eu gostei! Está aqui no pânico de novo. Ai! Oh, não! Eu não consigo respirar! Você está lidando muito melhor do que eu seria. Minha resposta de uma resposta de uma espécie. Eu não consigo mentir. Fique! Meu coração está correndo! Eu não consigo respirar! Como vamos sair daqui? Caralho! Dei dois malucos não, né? Dois de pânico é foda! O que é aquele cheiro? O que é aquele cheiro? Ah! 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 Kim sangue! Ah! Asc silicone! Ali! Style! Ah! 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 Lastissão! A resposta da FIITER FIITER é atrizante. Eu digo FIIT. FIIT! Eu me sinto que estou começando a ir um estete. Meu coração está correndo. Eu tenho um FIITER? Oh, não. Eu não posso respirar. Como é que saiba sair daqui? Eu gosto de ir aqui. Estou calmo, man. Estou calmo. Meu coração está correndo. Eu tenho um FIITER FIITER FIITER. Meu FIITER 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 é atrizante. Eu digo FIITER FIITER. FIITER FIITER! Eu não posso esconder. Oh, não. Eu não posso respirar. Estou calmo. Estou calmo. Como vamos sair daqui? O cara! É o palhaço! Está o ataque de pânico. Oh, sim! Oh, sim. Back to my regular smell again. Which, if I'm being honest, I've never heard any complaints about it. Ah, you can't breathe without smelling. That's part of life. That nostril is as hairy as a Saint Bernard turned inside out. Did you know that without smelling, most flavors fall flat? That's a nose fact. High five! Wait, don't do this. I'd go flying like a racquetball. Hmm. I can't seem to connect to that ideal. I guess I need more clothes. Whoa! I didn't snot see that coming. Now, I can do this. It's gonna be fine. Not at all. Música Tentado é ser rápido né? que é difícil só por de você e a loucura de vocês em a bala 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 lá a gente tem bala aqui bala 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 bal Eu gosto do cheiro dessa ponte, que loucura é essa, mano? Eu peguei os instrumentos deles agora, os guitarrinhas. Guitarrinha da boca, guitarrinha do nariz. Vou ter que salvar outra banda lá, como é que chama? Já veio a boca e o nariz, né? Agora tem o ouvido e o... não sei o que lá. Não sei o que me dá dor de cabeça. Florindo do caralho, hein? Ok, essas pessoas não apreciam o sabor. Mas eu... ...lovovido... ...mães. Oh, isso é um bom olhar para você, Psyking. Psyking, para conseguir a banda de novo, tá certo? Nós precisamos do Dr. Touch. E nós precisamos de audio. ...obvio... ...ovitos. Tá bom. Estou emocionada de conseguir a banda de novo, Vision? Eu estaria com o Dr. Touch com nós. Então, por que você não perguntaria? Ele é o médico. Oh, por favor, você me faz blusher. Eu sou um pouco de sensação, melhor do que ninguém, certo? A sensação é muito engraçada. Ok. Sei lá, não tem bolso. Não vim numa bolsa. Como é que eu vou? Ah, acho que tem que ir malvando ali, ó. Vamos ir a algum lugar mais. Back to the van. Can't beat that old van smell. Where are we going? They might have wandered into the campgrounds, it's true. Whoops. Careful. This van's barely holding together as it is. Oh, I bet we'll find someone at the campgrounds. Oh, our promoter's not gonna like that. Camping is here? We're not here to run, people. Good idea. Let's look here. É aqui? Nossa, que é confuso. Well, this is the campground. Dr. Touch and Otty used to like to go. Tato e o ouvido. They like to get high out here. So, you're saying they're up there? Yep. The view up there is amazing. Getting higher. Higher, higher, higher. I feel like I'm about to go on stage. I feel like I'm finally getting the hang of these mental connections. Ah, connections sobre isso. I feel like I'm going to go on stage. I can't do anything. I can't make a connection with that idea for some reason. Oh, I feel like I'm getting the hang of these mental connections. Oh, I feel like I'm getting the hang of these mental connections. Oh, I feel like I'm getting the hang of these mental connections. I've heard about music festivals like this, but this one is surprising. Oh, I feel like I'm getting the hang of these mental connections. I feel like I'm getting the hang of these mental connections. Do anything? Oh, it's so big, look at theدي. Isso realmente seria uma espécie dos sentidos. Bolhas temporais. Eu volto pra cá. Pra cima? Ah, pra cima. Vem me jogar aqui na frente. Falei, eu vou olhar pra você por aqui. Vem me jogar ali. Falei, não deve ser pra cá, né? Nós sempre fazemos. Não, nós não. Vê? Aqui você vai. Eu? Você começou isso. Oh, choo, choo. Aqui vem. Vocês viram a grande gente lá? As pessoas estão gritando por a festa dos sentidos. Isso é o que eu estou dizendo a essa pessoa. Mas o problema com ele é que ele simplesmente não ouve. Sem o Psy King, não há nada, não há nada. Mas o Psy King está em volta. O que? Ele está lá no van com a visão. Mas, nós não estamos prontos. Nós não praticamos. Dr. Touch, onde são os nossos instrumentos? Eu pensei que você tinha eles. Como sempre, né? Deixe-me dar uma olhada. Eu espero que eu te encontrei. Parece bom pra mim. Deixe-me... Dê-te uma mão. Bom, tem dois instrumentos que ficam quente. Ei, eu amo o que eles fizeram com o lugar. Ok, vamos pegar esses instrumentos e sair daqui. Se eu não sei, Waddy, isso vai ser incrível. Oh, e o Dr. Touch é bom também. Ah-ha! Os instrumentos! Vamos honrar. Tem um boss ali, alguma coisa. O outro, hein? Ah, gente, a queda dela! Uau, ela ficou feliz! Uau, ela ficou feliz! Mas, toma isso de mim. Sentir mal é melhor do que sentir nada. Isso não tinha sido uma área tão perigosa. Para um esforço. Não está certo, meu amigo. Você não ouviu isso de mim? Talvez você apenas pôr eles. Não. 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 Não precisa de sua ajuda. Nossa, isso é louco! Não. 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 Eu realmente acho que é hora de sair dessas coisas. Não. 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 Eu tenho que cuidar das personagens do Fortnite Eu tenho que cuidar das personagens do Fortnite Apenas calma, ok? Eu tenho que cuidar das personagens do Fortnite Eu tenho que cuidar das personagens do Fortnite Não Não Eu tenho que cuidar das personagens do Fortnite Eu tenho que cuidar das personagens do Fortnite Como vamos sair daqui? Oh, não. Eu não posso respirar. Estou calmo, cara. Estou calmo. Meu coração está correndo. Eu tenho um coração. Oh, não. Eu não posso respirar. Estou calmo, cara. Estou calmo. Meu coração está correndo. Eu tenho um coração? Meu combate de ataque respondeu. Ah, tudo bem. Estou me sentindo melhor. Estou pronto para ajudar. Ei, onde você está? Falando feito um tagarela? A gente é bosta, irmão. A questão é o que você sabe, mas o que você sente. Esse aqui foi rapidinho, até. Agora eu tenho... Todos os instrumentos têm a banda completa. A banda podre. Tem uma mão no nariz. É isso aí que eu invento a banda, vocês. Ei, isso vai fazer para um melhor documentário. Roda o documentário para vocês estão. Time for the feast. Feast! Feast! Ele que canta. Não tem nem boca para cantar. Nem pele, esqueleto, porra. Aí voltou. O que é isso aí? Esse é o cara que eu salvei lá? O cérebro do cara, né? Que loucura esse jogo. Esse jogo tá no RKB, com essas coisas coloridas que ficam passando na tela. O que é que tem os pindas ali? Meu Deus, o que é isso? Ah, é a Malígula. Ah, não, não de novo. Eu a conheço, de um sonho do Lobato. Eu a conheço, de um sonho do meu sonho. Não, não. Todos os seus amigos estão aqui. Amigos? Oh, você quer dizer esses amigos? Os que abandonaram ele no ar por 20 anos. Não escute com ela. Você é o universo, por favor! Calma! Calma! Deu ruim. Vamos lá. Isso é melhor. Problema resolvido. Fala de luz? Você é um velhão de fogo. Todos acham que você morreu na... Deluge da Grulovia. O que aconteceu? Eu não me lembro... muito de qualquer coisa. Bem, se você não se preocupa, eu posso tentar ajudar com isso. um bonitinho. O que está acontecendo aqui? Ah, esse foi meu plano estúpido para a Irmã de Maligula. Você está bem? Bem, pelo menos, você está bem? Bem, bem. Oh, isso é uma abordagem interessante para lembranças. Eu acho que eu estou indo muito rápido para isso. Você vai fazer ela para a morte? Eu fiz um monólogo sobre a vida de Lucy e o que ela quer dizer para nós. Para tentar trazer ela de volta. Eu estava sem o dia no dia. Você acha que você tinha usado isso aquele dia? Eu tento enxergar ela com uma conversa motivacional. Você distratou ela por muito tempo que eu estava capaz de recrutar alguns animais locais para ajudar. O que também não funcionou. Nós todos trouxemos o que tivemos para a guerra. A coisa principal foi que a sua bonita performance trouxe a Lucy. Só por um pouco. Isso nos lembrou de que ela estava lá. Então, Maligula era seu amigo? E o seu nome era Lucy? Lucrécia. Eu estou aprendendo muito. Sim, eu também. Você está tentando enxergar elas ou destruir elas? Vocês, eu estou aqui. Onde você está indo? Por que vocês me abandonaram por mil anos? 20. Talvez no seu mundo? Eles nem olharam por mim? Eles todos esqueceram que eu existia? Nós não olhamos por você. Mas o meu estúpido hiper-high glaciar lá, que nós trouxemos para o Maligula. Bem... Isso funcionou como designado, Otto. Acho que você... Será que é os malucos lá? O Ford? Sei lá, blá, blá, ou... Eu sei que você está especulando aqui, Helmet. Eu acho que você é provavelmente certo. Mas eu te enviou o meu cérebro, Ford. O Truman? Será que eles são eles? A banda? Eu... Eu não sei. O Ford deve ter trazido o seu cérebro de volta, porque eu encontrei ele em Otto's lab. Mas ele deve ter perdido aquela memória quando o seu cérebro foi abertado na batalha. O meu cérebro foi abertado? Bem, vamos lá. Foi um pouco desesperado para começar. Eu acho que é ele sim. É, eu acho que é ele sim. Cada um tem um sentido no cara. Meu cérebro foi em Lyric toda essa vez. Eu acredito que eu vou ficar feliz. Quase feito. Estou começando a gostar agora. Quase feito. Estou começando a gostar agora. Estou começando a gostar agora. Aqui é onde esse monstro derrubou o meu Bobby. Porque eu falhei. porque o meu plano estúpido não conseguiu salvar ele. Não. Você salvou ele. Você salvou ele. Você colocou você no caminho de medo. Sacrificando você. Para salvar ele. Para salvar ele. Ou mais dramáticamente, eu posso dizer. Bem... Eu quero dizer... Obrigado. Então, eu não morreu. Eu estou lá em algum lugar esperando para você voltar para me. Eu venho para você. Agora agora. Eu sinto. Você melhor se acelerar. Você sabe como eu estou. Quem é o Bobby? Não sei quem é o Bobby. Eu sou um show que nós colocamos dentro de nós. Eu não sei. Eu não sei. Obrigado por me ajudar com as regras. Agora vamos dar as pessoas o que querem. By. Não sei quem é o que. Você vai esquecer. Todo mundo suja atrás. Lembre. Esse é nosso amigo. Lucy. Ela está passando um momento difícil. Eu acho que ela precisa apenas falar de alguém. Para ouvir a ela. Save your sympathy for your strawberries, Zanotto. Time out, Lulu! Now's your chance, quick! Great! The audience loved it! Do it again! Perfect! One last curtain for all of the shows is over! I haven't found your body yet, Fullbear, but not to worry. I've got your brain and I'm going to keep it safe back at HQ and come back for the rest of you. Just after I figure out what to do with Lucy. Ok. I know you won't forget about me. I don't think anybody's going to forget about you after that performance. In fact, I think they're demanding an encore! Say! Say! Looks like you're moving a big Obviously! 帶 me a big head από the 말 back! Typekit loyal! Typekit lunged! Typekit3 Typekit 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 Jogou muito claro, muito piscante as coisas, por isso que me dá dor de cabeça Tá, agora o Nick vai ter um cérebro pelo menos, será? Ele fica batendo a cabeça, botando a cabeça no negócio, bater e quebrar ele Pessoa, 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 pessoa Tem que ver os Nick Eyes amanhã Snick Eyes Quem sou eu novamente? Nick John Smith Nick John Smith, staff de mailroom Bem-vindo, Helmut Fulbear, desistido. Oh! Alguém fechou essa porta antes que o vento brilhe todas as minhas letras! Peraí que eu tenho que fazer um negócio antes, o vento brilhe...